Bem amigos da TV Planalto, olha só, novidades para vocês. O programa chamado Net Esportiva, que é o programa nosso de esportes, vai mudar o nome. A partir de hoje, desse vídeo em diante, daqui para frente, toda a área de esporte se chamará Planalto Esportes. E para isso, eu vou começar com a nova abertura do programa e também, você já deve ter visto agora, ao novo Lawyer, que é do programa.